E aí galera do YouTube, Augusto Andrade com mais vídeo no canal, galera, mais uma play aqui e esqueci novamente de trocar minha arma, vou ter que ficar pegando a arma dos outros, meu amigo, ainda mais nessa fase, mano, a mentira. Que isso, cara? Pode isso, Arnaldo? Um tiro na morte? Um tiro na morte, né? Um tiro na morte? Já tem nego lá em cima, tem nego lá em cima. Não, pô, não vai. Não, não pode morrer não. Cadê? Tem nego de snipe? Não. É só acho que apareceu ainda nego de snipe. Pô, não matou não, cara? Pelo amor de Deus. Toma. Cadê? Cadê? Bota a cara, bota a cara. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui. Meu amigo, tem cara aqui ainda. Toma aí, hein? Toma aí. Tem que ficar de olho, tem que ficar de olho, mano. A cara vai ficar aqui como? Ó, passou pra lá, ó. Passou pra lá. Calma aí, calma aí. Morri, 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 morri. Muito bucha, mano. Vou trocar. Toma. Troquei de arma, peguei a arma do cara. Se do mal, mano. Que isso? Os caras tão tirando de onde? Não tô vendo. Toma. Mas o que? Quer outra? Quer outra? Quer outra? Tomei uma só. Tu viu, né? Tomei uma só. Cês viram aí que eu tomei uma só. Me vinguei também. Cadê? Bota a cara, play. Então a gente pode invadir aqui, mano. Tá com essa arma aqui também podre aqui. Invadiram, olha lá. Eu sou um doidão, mano. Tem nego aqui? Tem. Deve ter nego aqui, sim. É possível. É uma pesada. Eu corro devagarzão, mano. Tomei. Tomei. É o que que eu vi com esse cara? É o que que eu vi com esse cara? Entendi o que que eu vi com esse cara. Tá passando mal, mano? Poxa, tomei. Pô, pelas costas não, mano. Pelas costas machuca. Pelas costas não, mano. Fica na moral. De novo pelas costas, mano. Tomei. 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 Ih, a parte... Quando eu carreguei, não. Quando eu carreguei, não. Aí não. Aí trolei também, né? Eu sei que já tem cara vindo aqui. É só executar. Sei lá. Falei. É só executar, mano. Pegar essa arma dele aqui. Zé... Zé... Zé a minha. O que é mais ruim, mano? Isso tudo de pistola. Deve ficar brincando. Tá bom, vamos brincar. Fica brincando? É, vai ficar brincando. Que isso, cara? Que isso? Meteu a faca, mano. Faca não. Machada. Tomei. Ih, ainda perdi. Fiquei brincando. Tá vendo, hein? Fica brincando, mano. Fica brincando, mano. Caraca, brinquei muito, galera. Pois é. Acontece, acontece. Não vê que eu deixo os frags aqui? Brinquei muito, galera. Meu amigo. Levei um couro baiano. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Olha, demora um século pra abrir aqui, mano. Tá bom. Ah, tá tranquilo. Não tem que trocar essa arma aqui, mano. Tô fazendo besteira. Tchau, 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 tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma